E a gente vai fazendo a visita, minha gente, e é sempre tudo muito bem indicado, né? Porque tem o roteiro tudo das pessoas passarem durante a Jornada do Patrimônio. Olha essa sala aqui como é luxuosa! Rapaz, é muito lustre, muita ostentação. É muito chique ser um vereador numa prefeitura dessa. É muito chocante você parar pra pensar que isso aqui é uma prefeitura, viu? Bom dia, menino que assiste o meu canal! Mulher, hoje eu estou aqui no Hotel de Ville de Paris, que é um prédio super conhecido por quem já viu em Paris, vê, sempre pensa que é um hotel porque se chama Hotel de Ville, mas na verdade, Hotel de Ville, aqui nesse caso, quer dizer a prefeitura de Paris. Então esse prédio aqui, que na verdade é um castelo, é a prefeitura de Paris. É aqui que fica a prefeita, é um prédio que já existe há sete séculos, e tem muita história, muita coisa interessante. E ele não é aberto ao público, diretamente pro turismo, só que duas vezes por ano ele fica aberto, que é no Dia Nacional do Patrimônio. Esse ano está acontecendo no dia 19 e no dia 20 de setembro. Hoje é sábado 19, esse vai ser um dos prédios que eu vou visitar pra vocês hoje, que é o Hotel de Ville de Paris. E eu quero... Olha a mulher passando com o carrinho. E eu quero mostrar pra vocês como ele é por dentro. É um negócio escandaloso. É literalmente um castelo. Vale muito a pena ver. Um negócio interessante sobre esse prédio é que aqui é uma praça. Eu vou colocar umas fotos porque hoje, como aqui é a prefeitura de Paris, sempre que tem uma ação da prefeitura, alguma coisa do governo, eles colocam aqui na praça pra fazer pro público, né? E hoje tá acontecendo uma ação aqui que eu ainda não descobriu o que é e que não vem ao caso por causa do vídeo. Foi aqui nessa praça, em 1792, que foi inaugurada a guilhotina na França. Foi aqui na frente da prefeitura de Paris, do Hotel de Ville. Na verdade, esse castelo é um dos símbolos da república, né? Porque ele foi totalmente queimado e aconteceu um incêndio durante uma revolução do século XVIII pro século XIX e não sobrou mais nada. Aí eles decidiram reconstruir a cópia exata do que ele era antes. Ele é um dos símbolos dos poderes da república, se é que tinha república. Mas eu vou mostrar pra vocês por dentro. É um negócio mais escandaloso do mundo que você pode ver aqui em Paris. Só pra você ter noção da imponência dele, ele tem mais de 107 estátuas de pessoas ilustres parisienses daquela época. Temos aqui Michelet, Errol, de Marques, quem é esse povo? Sei não, mas era o povo que vivia em Paris, mulher, o povo que fazia acontecer. Então, o castelo, o prédio do Hotel de Ville, ele é todo detalhado em esculturas, estátuas. Foram mais de 200 escultores pra chegar nesse ponto, porque se você for ver, é pedra maciça cada estátua dessa. Então, é um trabalho da gota. Esse é o tipo de prédio que quanto mais você se afasta, mais você vai ver na imponência dele. E o negócio que eu falei das execuções que aconteciam aqui, é que a gente está ao lado de Notre Dame. Se eu virar aqui a câmera, pra vocês verem, aqui é Notre Dame de Paris. Vai no meu dedo. Ó, tá vendo? Aqui é Notre Dame de Paris. Então, os prisioneiros recebiam meio que a ordem católica, não sei, pra vir. Faziam a travessia, chegavam aqui na frente do Hotel de Ville. Era onde acontecia o julgamento, né? Onde matava o povo, mulher. Isso daí não é muito bom saber, não. Mas, historicamente, eu acho interessante de contar, porque, querendo ou não, foi uma coisa que existiu. Então, eu tô aqui pra mostrar pra vocês, ó. Menina, acabei de entrar na prefeitura de Paris. E aqui a gente já tá no saguão principal, né? Eu vou mostrar pra vocês como é lindo. Olha isso aqui como é lindo. É literalmente um palácio. É muito bonito. Cheio de detalhes, tudo no mármore, tudo muito imponente. Menino, olha essa escadaria aqui, que coisa mais imponente. E eles botam as cores da bandeira da França lá no fundo, né? Que é pra gente subir, né? Ficar se sentindo naquelas festas de gala. Olha que lindo! É esse pedaço aqui dessa sala. Menino, olha esse teto. Olha que coisa linda! Olha isso aqui! Parece a sala lá do caso. Essa é a prefeitura, viu, minha gente? Belíssimo, 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 ó. Aí, como é uma ação da prefeitura, tem várias coisas que eles colocam, falando sobre a arquitetura da cidade, cartões postais, falando sobre os prédios. Mas é tudo montado. É como se fosse uma ação mesmo da prefeitura, como a gente vê em todos os lugares. A diferença é que aqui é num prédio de... Num prédio centenário, com a mais linda do mundo. Olha essa lareira. Olha os detalhes isso aqui. Olha esse teto. Eu vou subir, viu? Eu vou subir. Isso é tudo detalhado com folha de ouro, viu? Menino! Olha que lindo esse lustre de cristal, seguido dessa pintura aqui atrás. Olha isso aqui! Meu Deus do céu! Eu vou mandar até a vereador pra ver se eu venho trabalhar aqui. Rapaz! E o machique é a vista, viu? Você olha daqui da janela, você vê o cavalo, né? Com o rapaz ali que não sei quem é aquele homem. E Notre Dame lá no fundo, ó. E toda a cidade de Paris da janela. Olha que lindo, menino! Tem um quadro belíssimo que é a entrada de Louis XI em Paris em 1461. É muito surreal você ficar vendo essas coisas, imaginar que isso é a cidade que você está hoje e que há tanto tempo aconteceu. Exatamente como acontece nos filmes. Por que acontece nos filmes? Porque aconteceu na vida real, né? Olha só as ninfas, as mulher nuas. Vai, é dentro de um aquarela de sereia. Olha o mentira! O povo mentiu, menina ali golfando. Esse menino está golfando. Menina, cada coisa. Se você for olhar os detalhes, você vê cada história. O povo pensa em tudo. Até o bode. Até o bode tinha. Um negócio que é muito interessante aqui é que realmente eles trazem toda a cultura, toda a história pra trazer informação pras pessoas. Aqui tem... Eu não sei o que é isso, não. Mas, ó, se você for ver, tem chaves, fechaduras. E aí ele vai falar sobre a história dos prédios, das fechaduras, da chave. Eles estão aqui realmente pra informar as pessoas. Você vê a galera com lustre, mostrando como era feito a manutenção desses lustres, como funcionava a história do lustre, da lâmpada. Então são coisas que são ligadas, de certa forma, à cultura da arquitetura da França. Agora se prepara pra ver um dos salões mais imponentes de Paris. É esse salão de festas da prefeitura de Paris. Olha que coisa... Heredouro! Bonjour! Menino, que coisa mais linda isso aqui! Misericórdia, mulher! Um negócio super interessante sobre essa sala foi que quando ele foi reconstruído depois do incêndio, no século XIX, eles quiseram muito se espelhar no salão de espelhos de Versalhes, que são aquelas salas com os espelhos deslumbrantes e os lustres. Só que eles não conseguiram fazer tão grande quanto a sala de Versalhes, de salão de festas, mas aí conseguiram fazer mais largo e o teto é bem mais alto, porque aí eles disseram agora nós estamos mais alto que o rei. Porque é a questão do império, né? Que aqui já era durante o império do... Não era do imperador! Que era do império, não era do rei nada, não era do rei, era do imperador. Olha que lindos corredores desse prédio. Olha esse chão todo de mármore, brilhoso. isso aqui a gente passa um lustra móvel, fica lindo, pra gente passar sabão homem e descer escorregando. É, mas pior que dá mesmo, viu? Ô, menino, aqui você já tem uma mini biblioteca com livros históricos, né? Livros antigos. Bem bonita também. A luz não tá muito boa pra filmar, mas a gente vai subir pra biblioteca principal, que é lá em cima ainda. Ô, menino, aqui onde a gente vai entrar é a sala do conselho, é onde ficam os conselheiros, que eu acredito que sejam como vereadores. E a prefeita de Paris também fica aqui. Aqui, os meninos, onde ficam todos os botões, né? Aí tem um microfonezinho. A prefeita fica aqui, ó. Toda vida que eu venho aqui, eu fico me despiscar na cabeça da prefeita, porque, ó, é tirando o fim nela. Aí a prefeita fica ali, né, com o sininho, aí a prefeita diz assim pros conselheiros, você troca um carro zero quilômetro por uma dentadura usada? Aí o conselheiro faz, sim! Olha aqui, mais um corredor refletindo a luz dos vitrais. É muito bonita. A gente agora tá subindo direto pra área da biblioteca, que é mais em cima. Ô, menino, parece que por causa do Covid a biblioteca tá fechada. Então vou colocar uma foto da biblioteca aqui pra vocês verem e se terem o gostinho de como era. Ah, não posso fazer nada, minha culpa é do Covid. Reclamo com ele. Agora a gente tá na fila aqui pra entrar no gabinete da prefeita, que é onde ela assina o anoto número. E aí eu vou filmar pra vocês verem como é. Trava na beleza. Diana Hidalgo. Olha, mulher, a salinha dela tem um panda, tem um globo, tem uma torre e fé, os quadros, o presente que ela ganha foi recebido, né? Que ela ganha de blogueira. O lustre belíssimo, o lustre belíssimo. A sala aqui que ela recebe os amigos dela pra tomar uma coquinha gelada, os quadros. É um gabinete, né, mamão? Um gabinete é um gabinete. Você respeite. Uma vista belíssima pra Notre Dame ali no fundo. Agora olha o detalhe da escada que ela sobe, viu? Pra vir trabalhar. Aí desce. Todo o saguão aqui, esse corrimão belíssimo aqui, todo ilustrado. Olha isso aqui. A logo do Paris 2024, né, pros Jogos Olímpicos, se acontecer mesmo. Um Covid, mas a gente não sabe mais de nada. As estátuas aqui, tudo limpinha, não tem uma poeira. E aqui é uma maquete da prefeitura. Pra vocês verem a dimensão desse prédio, como esse prédio é gigantesco, ó. Presta atenção no detalhe desse piso todo feito à mão, pedrinha por pedrinha. Olha a imensidão disso aqui. E aqui é claramente o quintal da prefeitura, onde as prefeitas vêm, a prefeita vem botar as mudinhas dela. Olha que linda essa escada. A gente já deu a volta no prédio todo. Passou aqui por esses pedaços aqui, boca de confusão. Mas achei belíssimo. Achei chique. Olha, gente, o caminhão, não sei, deve ser da época da Primeira Guerra, não sei, era o caminhão. Não, isso aí é o caminhão de lixo. Ah, deve ter sido um dos primeiros caminhões de automóveis de lixo de Paris. Isso aí é o que eu estou supondo. Olha que bonito. É o caminhão de lixo, porque aqui é o caminhão de hoje, atual. O atual caminhão de lixo de Paris. E aqui é o antigo, deve ter sido o primeiro. Ó, pra você ver, já era um sistema moderno, né, pra época. E aí ele colocava o lixo aqui dentro e o lixo engolia. E ali é o sistema mais moderno de hoje. Aí o cara fica explicando pro outro. Ô, menino, se eu disser a vocês que eu me empolguei e me esqueci de gravar o final do vídeo. Aí vocês vão escutar assim agora. Já terminou o vídeo. É só me avorrar, assim, dizendo. E ô, menino, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até o próximo vídeo. Hi, hi. Hi.